dele logo de cara. Inicialmente, ele é mais barato do que o tapete higiênico lavável. Se você for comprar uma quantidade, um pacote com 30 unidades do tapete higiênico lavável, descartável, desculpa, ele vai ser mais barato do que se você comprar um tapete higiênico lavável. Ele é mais prático porque você vai poder, simplesmente, o animal fez o xixi ali, e se no final do dia tira, ou no meio do dia, dependendo da quantidade de xixi, você vai ter que tirar esse tapete. Simplesmente vai fazer um bolinho ali, jogar no lixo e depois jogar fora. Então, ele é mais prático por conta disso. Mas ele tem uma coisa aqui que é fundamental, principalmente para quem está começando os treinamentos, para ensinar o seu filhote de cachorro a fazer as necessidades no lugar certo, que é a facilidade para você treinar o seu filhote com o tapete higiênico. Por quê? Quanto mais você consegue forrar esse local que você vai maltar, esse ambiente que ele fica, você aumenta as chances dele acertar. Então, isso você consegue fazer com uma maior facilidade quando você tem um pacote com 30 unidades, ou 60 que seja, do tapete higiênico, e você pode espalhar esses tapetes aí naquela região que você quer, que ele aprenda e que ele faça. Então, isso é uma vantagem bem grande, diferentemente do tapete lavável, que vai ser mais difícil de a gente fazer.